Pessoal O homogêneo nessas ruas que aqui estão Pra agora temos um segundo turno Entre garotões e trevinhos Dia 5 de outubro É um dia importante É um dia em que teclar 50 Significa fortalecer as lutas que tanto construímos Nada deve parecer esse seguinte lugar E de que só a língua foda a vida Oh, 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 oh 50 é o Tarciso, meu governador Tarciso